o canal da petra miau e aí pé oi chui tudo bem hoje a gente vai fazer troquinha de fidget toys mas tem que ter alguém para trocar né chama alguém aí petra já sei o pai oi chus tudo bem com vocês petra tenho uma surpresa pra você você achou que eu ia te chamar aqui só pra fazer troquinha de fidget toys não foi o que você achou que a gente só ia trocar não eu tenho uma surpresa pra você é uma surpresa pode super surpresa petra tem dado e tudo petra tem um super desafio de fidget toys pop it é isso que você queria sim e não para por aí nós vamos perto fazer um desafio e quem ganhar esse desafio vai ganhar aquele fidget toys que você tanto queria qual segredo se ganhar de mim vai ganhar aquele fidget toys que você queria o pop it é pop it ou dimple que chama mãe? dimple a petra não quer que lá a petra não quer né petra olha aqui chuchus quero sim quer sim então vamos lá petra começar? você vai começar ou eu? posso começar? não você começa você começa porque quem começa depois do ano ah é? não sabia disso e você quer que o pai ganha? que eu ganhe quem começou depois do ano então vamos fazer assim quem completar primeiro aqui escolhe trocar um fidget toy com o outro pode ser? sim aí a gente faz trocar um fidget toy então vai lá óito dois quatro seis oito Ela tá roubando? Eu acho que não valeu Por quê? Vai, joga Eu acho que ela me trollou 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 Ó, 2, 4 Então como eu completei, eu vou escolher uma troca Eu quero trocar O meu Como chama isso daí? Smush, smush Eu posso trocar pra qualquer coisa, Petra Eu quero dinossauro Peguei o dinossauro É um chaveiro Vai lá, Petra Vai ver você Tem que pegar de volta Tem que completar a sua linha Aí você pode pegar de volta 4, Petra 1, 2, 3, 4 Completou Ah, ela vai trocar, gente Mas ela tem a ver com a linha completa? É, a linha completa ela pode trocar por um Eu vou querer trocar Ahn Esses aqui O spin Não, não sei se eu gosto Esse eu vou gostar Você pode pegar qualquer um Qualquer um eu troco nesse Não tem nenhum que você goste muito? Tem Eu não vou te falar Eu não vou te falar Você só vai pegar Esse aqui é legal Qual a cor dele pelo menos? Ele é meio tie-dye assim, sabe? Umas cores tie-dye Ah, não sei Não Não Mais um sorvete É meu? É, esses dois são os meus favoritos Esse E esse Tá, mas Agora tem 6, 4, 5, 5 Então agora a minha vez 8 De novo Vou trocar Petra, eu quero trocar esse porquinho Pelo meu pico, é de novo Ah, não Deixa eu tirar aqui Eu vou ali Seis, sete, oito, nove, dez Dez, Petra Então vamos lá Um, dois, três, quatro, seis, seis, sete, oito, nove, dez Ai, ela completou de novo Vai trocar de novo comigo Eu vou querer trocar Esse Como chama? Smush 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 Eu vou querer pegar esse Ah, tá bom Cabeça de polvo Eu nem gosto Agora sou eu Ixi Dez de novo Dez Dez Agora eu quero trocar Traz o cabecinha de ovo Agora eu vou pegar um Milkshake Milkshake Ah, eu vou tomar um milkshake hoje Cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Troca Não Mais um Mais um É, não troca Seis Eu vou ganhar Eu vou ganhar Seis, sete, oito, nove, dez, onze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze E você fez duas Então você pode escolher Dois Dois Mas será que assim, você me dá um e pega dois mil? Não, acho melhor Podia me dar um e pegar dois mil Porque você completou dois de uma vez Então você me entrega um e pega dois mil Tá Agora eu acho que ela saiu na vantagem, hein? O que vocês acham, gente? Eu acho que essa Você vai me dar esse e pronto Esse de coração É, eu gosto desse também, ó Deixa eu ver Esse aqui Eu vou querer esse de volta Ah E agora, hein? Esse aqui eu gosto também Até que é gostoso Ah, agora você Agora sou eu Agora você vai ver Agora Dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Completo e um Então eu vou trocar o coração Pelo sorvete Vamos ver E não esqueça Quem ganhar Vai ganhar um super fidget toys Sete, oito, nove, dez, onze Onze Ah, a Petra pergunta Ai, gente Mais um fidget toys Vocês vão ganhar Vai E é uma surpresa Que a Petra queria muito Sete, oito, nove, dez Onze Onze, Pê Volta um Isso Aí qual que você quer? Eu vou querer Vou esconder um Pra ela não ver Ah, não Não vale, né? Eu não queria ser o meu carro Esse? Ih, você Volta para a sua casa Ih, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Eu acho que a Petra vai ganhar esse jogo Ah, eu não acredito Ganhou Eee Petra Eu vou querer trocar Esse por esse Ih Ih Então, Petra, agora Tampa seus olhinhos E o fidget toys Que eu vou te dar Que é o raro Surpreender Que você queria O que é Você vai ter que acertar Algumas dicas Tá, vai Quando o segundo O sol chegar A gente parou Nossa, gente De primeira Para realinhar A orbita dos O Pedro quebrou O presente Não, não Seu pai pega E quebra O prêmio Imagina Você dando Você dando troféu Para o medalhinho Para o campeão E deixa cair na cabeça dele Foi sem querer Querendo Os planetas Deixa eu ver Olha que legal, gente Aqui, então É o planeta Ó, tem os nomes Terra Só que tá em inglês, né? Earth Terra Terra Marte Júpiter Júpiter Saturno Urano Netuno Mercúrio Vênus Vênus E o sol Cadê os anéis de Saturno? É, não tem os anéis, né? Deixa eu ver o que Saturno, Petra Sabe o que tem os anéis? Ah, aqui, ó Arriscadinho, ó É É sim Tem os anéis de Saturno O que você achou? É firme? É firme Gostou? Gostei É difícil de encontrar? É, foi raro encontrar, né, Petra É assim, eu gostei Só que ele é duro, né? Não é tão... É, ele é grandão É grandão Mas é legal E é maior Porque assim Os que você tava vendo, né, Petra É tudo desse tamanhinho aqui Pequenininho, né? Parece brinquedo de bebê, sabe? É É, vai ser maior Não parece que é esse brinquedo de bebê? Sim, mas é É? É E Petra, ó o que eu descobri Dá pra gente fazer ele girar de verdade, assim, ó Isso Ó, ó Deixar cair no chão, né, Petra? Tem que quebrar Porque você sabe que os planetas estão todos girando ao seu redor A Terra A Terra A Terra A Terra Mas tem várias Tem várias, ó Sim, só tem Todos estão rodando em volta do sol Leva Eu não lembro se há 24 horas ou um ano que eu vou ter uma volta inteira Ah, é, ó A Terra, né? A Terra pra dar uma volta inteira A hora do sol é um ano Ah, é um ano, viu? Eu sou boa em matemática É O Pê, vamos falar tchau pro Xus? Sim Então, Xus, foi isso Espero que vocês tenham gostado E tchau Um beijo na Petra e tchau E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal Tchau Não vai teantar Tchau Tchau Tchau